Ó, tô aqui com os caras que mandam em Minas Gerais, não tem jeito, valeu? Viti do PC, vamos começar Pra certificar que o Viti nasceu pra isso Homem dos negócios, filho do dono do ouro Empresário forte, poste, modelo esportivo E no puro deboche as putas se joga no close, faz pose Que o Viti te faz feliz por hoje, só lamenta Depois de uma noite vira lenda Aproveita a oportunidade e senta Que o tempo corre, tipo Ayrton Senna vai Que o Viti te faz feliz por hoje, só lamenta Depois de uma noite vira lenda Aproveita a oportunidade e senta Que o tempo corre, tipo Ayrton Senna vai Uma volta, uma volta Virali em casa, volta pra ele, uma volta pra ele, o Virali Volta final, ele virou 25 e 1 Patrícia de 24 e 7 Tão focado por hoje pro final Vem pra reta Vai pra vitória Virali em verdade Ó, tô aqui com os caras Que mandam em Minas Gerais Não tem jeito, valeu? Vitinho do PC Vamos começar Pra certificar que o Viti nasceu pra ir Homem dos negócios, filho do dono do ouro Empresário forte, poste, modelo esporte Vindo puro deboche As puta se joga no close, faz pose Que o Viti te faz feliz por hoje, só lamenta Depois de uma noite vira lenda Aproveita a oportunidade e senta Que o tempo corre, tipo Ayrton Senna vai E o Viti te faz feliz por hoje, só lamenta Depois de uma noite vira lenda Aproveita a oportunidade e senta Que o tempo corre, tipo Ayrton Senna vai Uma volta, uma volta Virali em verdade A volta pra ele Uma volta pra ele Virali Volta final Ele virou 25 e 1 4x24 e 7 São poucas curvas pro final Vem pra reta Vai pra vitória Virali em verdade Ayrton 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 Virali Ayrton 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 Ayrton